tudo bem vocês é to aqui no SBT que vai ter gravação no Raul Gil pra quem você tira o chapéu eu não sei imitar agora daqui a pouco vai rolar aqui ó temos a presença de Luba Zlira Medere, Cadore e Malena aqui ó da ui Luba Zlira você ta meio emo sei lá mas ta meio emo gente olha o Chan ta aqui to com uma espinha na boca com uma espinha na boca ó maravilhoso você pode falar quero muito que você cante eles estão lá as quintas Sheila Mello gente olha a Sheila Mello terona é Ah, eu estou! Ah, eu estou! Ah, eu estou! Ah! Ah!